Fala, Headbangers, tudo beleza? Eu sou o Alexandre e bem-vindos a mais um vídeo do canal Alma Hard. E aqui é o Leandro e hoje a gente vai falar sobre as considerações dos dois primeiros singles do Hit com o seu novo velho vocalista Kenny Lecremo de volta à banda e nada mais justo que trazer a Mari Hatchfield da página Hit Brasil do Instagram para falar sobre Hit, que é a pessoa com o maior know-how que a gente conhece para falar sobre a banda. Então, deixa a Mari se apresentar para a gente dar sequência ao assunto. Oi, meninos. Oi, pessoal que assiste o canal. Eu sou a Mariana. Eu tenho uma página em homenagem ao Hit, que é a Hit Brasil, onde eu falo basicamente tudo sobre Hit, informações, vídeos, entrevistas, tudo que tiver para falar do Hit, vocês encontram lá. E é isso. Obrigada por me chamar. Isso aí. Então vamos dar sequência. Há quase um mês, acho que não sei se já deu um mês, acho que vai dar um mês ainda. O Hit divulgou seus dois novos singles, que vão fazer parte do seu novo álbum, que se chama Force Major. É um nome óbvio aí pelas forças maiores que rondaram as nossas vidas nos últimos anos. Então a gente vai falar aqui das considerações, o que cada um achou, o que cada um espera, quais são as expectativas. Eles já soltaram a Nationwide e a Back to the Reefman, que são duas porradas na orelha, só que elas são, talvez propositalmente ou não, eu achei elas bem diferentes umas das outras, né? Eu queria saber o que vocês acham, começando pela Mari, o que ela achou aí das duas faixas, se ela tem alguma informação adicional, alguma informação privilegiada para passar para a gente. Bom, eu gostei bastante das duas faixas. Gostei mais da Back to the Reefman, eu gostei, assim, a Nationwide, eu gostei de cara, assim, foi uma pessoa que já me viciou, assim, desde o primeiro momento. Achei ela diferente, né? Não era o que eu estava esperando. Eu achei que eles viriam com uma carinha bem hit too, achei que eles iam seguir nessa linha. De informação privilegiada que eu tenho é que o Kenny me falou, né? Porque eu tive o prazer e o privilégio de conduzir uma entrevista com o Kenny. E o que ele me disse é que o novo álbum seria como se o seu primeiro álbum e o hit too tivessem um bebê. Essa foi a descrição que ele me deu. Então, e mesmo assim, eu me surpreendi com a Nationwide, eu achei muito diferente de qualquer outra coisa, assim. Ela tem, até a gente conversou, né, que esses novos singles do hit, tem alguma coisinha do power metal, assim, né? É, tá diferente. Mas, pra mim, quando saiu a Back to the Rhythm, pra mim, ele, nossa, superou muito. Superou muito a Nationwide, pra mim. Bom, pra mim é a mesma coisa. Eu já tava esperando coisa boa, na verdade, né? Que nem eu falei, o Kenny, o Kenny a gente já esperava que ele não iria decepcionar, né? Ele ia ter que se encaixar na banda de alguma forma. A banda com o Eric, ela tava mais vigorosa, porque como eu sempre falo, o vocal do Kenny é mais melodic rock. Mas a gente vê que naquela, na Rise que ele regravou, né? Cara, você vê que ali ele se esforçou bastante pra fazer o negócio ser legal e você viu que ele tem potencial pra cantar no mesmo jeitão que o Eric, né? Quando saiu a Nationwide, cara, eu falei, puta, cara, que música tesão. Falei, cara, que massa, gostei demais. Mas quando saiu a Back to the Rhythm, cara, eu não sei. Ali eu acho que ela me empolgou muito mais do que a Nationwide. Foi a mesma coisa comigo, o mesmo sentimento. Pois é, eu não sei, eu acho que ela tá mais pesada, mas assim, os refrãos, a melodia, cara, tá tudo muito, muito legal. Então, ela realmente me trouxe, assim, uma esperança de que, cara, o Hit vai se manter na mesma qualidade, fazer um disco. Não que vai ser na mesma linha, de repente, do Hit 2. Vai ser diferente, né? Acho que a Mari já sentiu isso também. Vai ter uma diferencinha, assim como todo álbum do Hit, nenhum é igual o outro. Então, mas pode esperar coisa boa, que isso é fato, certeza. É que nem a Mari falou, né, que o Kenny, na entrevista que ela fez lá na página, dei uma olhadinha lá na página do Instagram Hit Brasil, que ela deixou a entrevista lá em duas partes. Ela fala, ele falou pra ela que seria o cruzamento aí do Hit 1 com o Hit 2, né? Talvez pelo fato das vozes do Kenny estarem num disco pesado, porque o Hit 2 é um disco pesado. Eu acho um disco muito potente. E se realmente essas duas músicas, a gente até conversou, né, que tem um pezinho no power metal, num... quase num heavy metal ali, talvez essa é a junção que eles querem provar com isso. Engraçado que a Nationwide, né, até a própria Mari já mostrou pra mim aí a sequência das músicas do álbum, eles até divulgaram na página deles também, o Hit, e a Nationwide é uma música perfeita pra abrir um álbum, né? E ela não vai abrir o disco. É algo meio esquisito, né? Então, essa é a minha expectativa, que venha um disco diferente, realmente, do que eles estavam fazendo até então, ou talvez seja uma evolução a partir do Hit 2 aí. Back to the rhythm of, back to the rhythm of fire, back to the rhythm of, back in the rhythm united, back to the rhythm of, back to the rhythm of fire, show me the way, and we're back to the rhythm again! É, tem uma coisa interessante sobre o Force Majeure, é, acho que a última faixa, Wings of an Airplane, essa música, ela é uma sobra do Hit 2, entendeu? Então... Olha, olha! É uma sobra, porque eu lembro bastante na época, o Crash deu uma entrevista falando que era a música preferida dele, não entrou. Caramba! Não entrou no Hit 2, então, assim, provavelmente já estava gravado com o Eric, devia estar quase pronta, né? Porque você devia estar pronta só na hora que vamos tirar. E, provavelmente, o Crash deve ter, né? Não, vamos pôr agora, com o Kenny. Então, assim, interessante saber que é uma música do Hit 2, que, né? Como que era do Eric, seria do Eric, estar com o Kenny agora, eu acho muito interessante. Até por isso eu achei também que fosse ser um álbum mais parecido com o Hit 2, mas, depois dos dois singles, eu acho que isso caiu por terra. As expectativas são altas, mas esperando uma coisa diferente mesmo. Pelo menos por esses... Eu acho que dois singles diferentes, eu acho que vai ser, né, gente? É verdade. Apesar que, às vezes, o Hit acerta e erra no lançamento dos singles deles, né? Como a gente já teve aí em alguns álbuns, e outros, muito pelo contrário, né? Acertaram em cheio, né? Inclusive, a gente teve o clipe, né? Da Back to the Riffle, né? Não sei se chegaram a ver, o que vocês acharam. Só sei que a gente tem aí o Kenny, o cremo peladão, né, cara? Então, não tem como dar errado no vídeo. É, o que a gente vai dizer, né? Na época que saiu, eu até postei um vídeo de minha surpresa, eu falei, gente, o que eu vou dizer? O clipe começa com o homem pelado. Eu vou falar, ok, o que eu tenho que falar desse clipe? Mas, não, o clipe é muito legal. Tem essa referência do Terminador do Futuro, né? Super legal. Também achou interessante falar que eles fizeram esse clipe na empresa aqui. O Crash trabalha nessa empresa também. Além de ser baterista, ele trabalha na empresa de produção virtual, 3D. Então, esse clipe foi feito lá. Então, tem bastante cena de bastidores lá na empresa, mostrou. Eu acho um clipe bem legal também, diferente do que eles fizeram. Considerando também que o Hit 2 não teve clipes com eles, né? Eles só tiveram clipes de animação. Então, eu achei muito legal essa volta deles, assim, de voltar a triunfar, né? Mostra o Kenny, o Kenny voltou, já coloca o homem pelado do clipe, ele já causa o impacto. E eu acho legal também porque eu achei a Back to the Rhythm uma música bem impactante, assim. Eu até, o que eu tenho comentado muito, eu comparo ao lançamento da One by One, que foi o primeiro single do último álbum, que também acho que é uma música muito impactante de ser o primeiro single mesmo. Então, eu acho que, embora não tenha sido o primeiro single, foi o primeiro clipe, então, eu achei que foi uma boa escolha. E, assim, cara, esse disco, esse clipe, na verdade, né? Mostra que o Kenny, ele voltou e voltou mostrando que ele realmente é um frontman, porra, cara. Com certeza. Tão bom quanto, né? Assim, você vê os shows ao vivo dele, ele de bermudinha, com casaco, com jaquetinha. É legal, porque é uma coisa dele, cara. É um, como é que a gente diz? É uma identidade própria, né? Isso é muito legal. Então, e ver eles no clipe ali, o Kenny, você vê os bastidores, é muito louco. Ele fica pirando, que nem o Leandro falou, é o coelhinho do Duracell, velho. O cara não para, meu. O cara não para. Ele foi muito criticado, assim, sobre... Ah, o Eric tem muita energia no palco, você não tem. E as pessoas se baseando como o cara era 10 anos atrás, 12 anos atrás, na verdade, né? Ele saiu do hit tem 12 anos. E ele era outra pessoa, ele era mais jovem. Ele mesmo já falou em entrevistas. Eu, na época que eu saí do hit, eu estava fora do peso. Eu não estava bem, né? Ele fala mesmo que ele não estava bem mentalmente, assim. Que é uma das razões por ele ter saído do hit, e é essa. Então, acho que ele está mostrando mesmo que ele veio para... Que ele é outra pessoa. Que ele tem... Ele faz performance, sim. Tem presença de palco, sim. Está cantando pra caramba. Não tem o que falar, né? Dele cantando, eu acho que desses singles a gente já está sabendo, né? Poderia ter visto pela Rise, por exemplo, regravada, mas não. Agora são as músicas que ele compôs também. Ele é compositor da banda. Então, é daqui pra frente que a gente tem que julgar, não atrás. E assim, o pessoal que vai conhecer a banda agora, né? Já fica aí a dica que é um disco muito massa mesmo. Com certeza vai ser foda. Eu não tenho dúvidas. As expectativas estão altas e eu tenho certeza que vão ser atendidas. Eu confio. O hit não erra, né? O hit é que nem o Crazy Leaks, é que nem o Eclipse. Os caras podem até fazer um disco um pouquinho abaixo ali, que o outro, mas... Errar, os caras não erram. Então é isso aí, galera. Então, vou deixar aqui as últimas palavras pra Mari. Se despedir. Bom, obrigada, gente, pelo convite. Convidar também o pessoal que tá assistindo pra seguir a Hit Brasil. Se você é fã do Hit, siga a Hit Brasil. É hit__brasil com Z. Tem todas as informações possíveis do Hit lá. E eu consigo pra vocês. Então, segue lá. Vocês vão gostar. Mas então, me despedi aqui, galera. Muito obrigado. Se inscrevam no canal. Vão lá no Hit Brasil no Instagram da Mari. Também conheçam o conteúdo dela. Deixem aqui o Pix pra vocês depositarem qualquer valor que quiserem pra ajudar o canal. A gente não monetiza os nossos vídeos. Então, Alexandre, se despeça. Deixem aqui o que vocês acharam das duas músicas novas que saíram. Coloquem aqui o que vocês acharam. E esperamos vocês aí, então, no próximo vídeo. Isso aí, galera. Muito obrigado. A gente se vê até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.